E não a gente com essa projeção de 7,38%? Pode até ter. Eles podem apresentar o número que eles quiserem. Mas aí você pode liberar. Passa pelo estudo da agência. Não vai passar pelo estudo da agência. Nós vamos decidir isso daí. Uma coisa eu garanto a vocês. Ninguém mais em Campo Grande vai bancar contra o outro. Principalmente os pequenos. Uma outra pergunta, prefeito. Nesse anúncio, estamos vendo a prefeitura aqui. Óbvio, também não quero fazer defesa da água. Mas eu não estou vendo quem está a água daqui. Isso está sendo uma decisão patuada com a água ou uma decisão impositiva da prefeitura? Unilateral decreto. Decreto. Aqui. Vamos continuar. Hoje eu consumir 5 metros de curva que eu vou pagar R$ 35,00. Hoje, se você consumir... Eu já fiz a projeção. Porque vai haver... Hoje, a empresa ganha 5 milhões... Sobra para ela 5 milhões da tarifa mínima dos pequenos. Ela amortiza isso nos que usam a mais. Nós fizemos um cálculo de INPC, uma projeção 2, um cálculo de um provável reajuste contratual e equilíbrio econômico-financeiro de uns 4, 4,5%. Hoje, de 0 a 5, quem paga R$ 75,00 vai pagar R$ 40,00. Mas são 130 mil pessoas que hoje, obrigatoriamente, pagam R$ 75,00 e a partir de janeiro vai pagar R$ 40,00. Perfeito, o que mais prevê dentro desse decreto? O senhor falou que a partir de agora vai ser corrigido e vai pagar. Referente a um via ajuste por parte da Constitucional também dentro do decreto prevê isso aí? Lógico, o artigo 2º determina que caberá à Agência Municipal de Regulação orientar sobre as alterações. Dois, realizar estudos e procedimentos relativos ao cumprimento do artigo 9º da Lei Federal, que é do contrato deles, que é do reequilíbrio. Vocês estão preparados para algum tipo de reação da empresa em relação a isso? Porque quando ela assumiu a concessão, tinha essa situação estabilizada. E agora, recentemente, inclusive, o contrato de concessão deles foi reduzido por ordem do Tribunal de Contas. Ele já teria a possibilidade de ter uma nova concessão daqui a alguns anos. O senhor acredita que isso pode, de alguma forma, acelerar esse processo? Ou não iria tão longe assim nessa situação?